O peixe cai super bem num PF. Arroz, feijão, creme de espinafre, purê de batata, ou com uma salada bem diversa. Bem, mas tudo isso você já sabe como é que faz, né? A ideia de hoje é ampliar os horizontes culinários. Por isso, o peixe empanado vai ser o recheio do nosso sanduíche. Que tal essa junção? Que bonito que tá esse sanduíche, Leonardo. Legal, né, Abby? Já pus pra fritar aqui pra gente poder comer quentinho, hein, você? Então já dei uma adiantada aqui. Eu amo esse peixe, as minhas filhas amam também. Elas adoram comer peixe assim, empanadinho, gostoso, crocante. Colocam num sanduíche, olha, bela janta. Bela janta. Deu água na boca. Bom, né? É tilápia? É tilápia. Pode ser qualquer outro peixe, na verdade, né? De preferência, peixe de mar. É, né? Apesar da tilápia não ser um peixe de mar, mas ela é um peixe muito neutro. A tilápia é um peixe extremamente neutro, né? A tilápia, a gente consegue saborizar a carne da tilápia. Se a gente alimenta a tilápia, por exemplo, com uma ração à base de camarão, ela acaba ficando com o sabor de camarão. Ela absorve, a pele da tilápia absorve demais os sabores. É bem interessante isso. Por isso que às vezes você pega a tilápia no rio e fala assim, ah, você tem gosto de barro, porque ela absorve o sabor do barro. Legal, né? Olha, Leonardo também é cultura! Cultura! Brasil. Gostei, hein? Pensando o quê? O que é isso? Pensando o quê? O que é isso? O que é isso? Gostei. É galvo, né? Faz todo sentido. É tilápia. O San Peter é o primo rico da tilápia. É isso que eu ia perguntar, porque ele tem um nome chique só. Tem um nome chique. Ele é... A pele do San Peter é um pouco mais branca do que a tilápia. Mas o sabor mesmo é muito parecido, muito parecido, tá? Mas são peixes diferentes. Então vamos para os ingredientes. Vamos embora. É, aí... A montagem do lanche fica a critério de cada um, né? Aí cada um escolhe na sua casa aí. Mas aqui eu vou fazer um bem legal. O picles também, muita gente não gosta. Pode tirar também, não tem problema. Fica ao seu critério, tá? Tá. Bom, para começo de conversa, eu vou começar temperando a tilápia. Tá, Abby? O legal é este tempero que eu vou fazer agora. Ó, vou colocar limão. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui dois filés de tilápia. Já tá bem limpinho, bem bonito, tá? Tá bonito, né? Eu vou fazer inteiro mesmo, não vou cortar o meio, porque é um sanduíche bem legal. Comece colocando suco de limão. Aqui, ó. A páprica. Páprica doce de preferência. Não precisa ser uma páprica picante. A páprica é legal, porque vai trazer um saborzinho um pouco mais defumado, né? Para o peixe. Como eu disse, a tilápia é um peixe bem sensível. Então dá para você caprichar nos temperos aqui. Pode colocar à vontade, que vai ficar bem legal. Sal e pimenta do reino, tá? Aqui, ó. Simples desse jeito. Aí, eu tô com uma luva, a gente dá essa temperada boa aqui com o suco de limão. Não deixe isso aqui marinando, gente. Peixe não se deixa marinando. Porque ele pega muito, né, Léo? Principalmente no limão, né? Ele acaba ficando esbranquiçado, por quê? Porque o limão vai cozinhar o peixe. A intenção não é essa, porque às vezes você vai comer o peixe e tá seco. Porque ele já cozinhou através do limão. Então tem que ser muito rápido. Temperou, já vamos empanar, tá bom? Ó, para empanar, primeiro de tudo, farinha de trigo. Vou colocar para cá. Farinha de trigo. Pronto. Ó, passa bem na farinha de trigo. Quer um pratinho? Ah, tem aqui embaixo, ó. Esse azulzinho aqui, ó. Se você puder pegar para mim, agradeço. Passa bem na farinha de trigo. A farinha de trigo vai ajudar a grudar o ovo, tá? Tira o excesso. Passa no ovo. É dessa forma que o seu peixe vai ficar crocante. Mas eu consigo fazer isso com outras carnes? Com peixe, com frango, com carne vermelha? Com carne vermelha também. É sempre o mesmo processo, tá? Para a gente empanar é sempre o mesmo processo. Que daí fica mais crocantinho. Fica mais crocante, exatamente. E essa farinha, gente, que faz toda a diferença. Nossa, essa farinha é bem legal, né? E você encontra em todo supermercado, que é a farinha panca. Eu vou falar que não é uma marca. É um tipo de farinha, farinha de pão grossa. Se você não conseguir encontrar essa farinha, eu já dei a dica no programa aqui, no Truque do Chef, de como fazer essa farinha. E temperada ainda, tá? Dá uma resgatada lá no nosso Instagram. Você vai achar. Que tá falando lá como se faz essa farinha. Ó, empanei. Pronto. Vou tirar minha luva. Tá aqui. E aí, Abel, é só fritar. Um segredo também, para fritar o peixe, tem que ter o óleo quente. Se você colocar no óleo não quente, gente, é o que acaba acontecendo. Acaba encharcando demais a sua preparação. E não fica legal, tá? Então é importante que o óleo fique bem quente. Vou deixar aqui, ó. Eu já tenho uns prontos aqui. Como eu disse, ó. Olha isso aqui, ó. Olha. Dá só uma olhada nisso aqui. Se não é bom. É bom demais, né? Pronto. Vou colocar aqui, ó. Pra gente poder montar os nossos sanduíches. Porque como não dá tempo da gente fritar aqui na hora, eu já dou aquela adiantada. Enquanto eu dou aquele recadinho, eu já dou aquela adiantada rápida aqui. Nossa, mas ele tá bem bonito, né? Não tá? Olha que delícia, ó. Até quebrou aqui, ó. Pronto. Ó. Tá bem bonito mesmo, ó. Vamos deixar ele escorrendo bem aqui. Tá. Pronto. E agora a gente vai começar a montar o nosso sanduíche. Aí você pode comer ele de outra forma, se você quiser também. Só assim já dá. Pode fritar pela perna. Por favor. Se a gente pode comer ele de outra forma também. Como a Abel falou, pode colocar um arroz, feijão nele. Um purezinho. Que fica bom também. Um purezinho de batata. Não tem problema nenhum. Vamos. Vamos montar um lanche? Vamos. Ó. Pra gente montar esse sanduíche, eu optei por esse tipo de pão aqui, ó. Que é um pão de forma que a gente encontra também em todos os supermercados. Se tem uma marca específica que tem com frutas, com maçã, com ameixa, com chia, com castanhas. Eu gosto muito, porque eu acho que traz um pouco mais de saúde, né? Apesar dele ser frito, empanado, mas o pão ajuda bastante. Imagine ele frito, empanado e ainda um pão muito pesado. Aí vai ficar pesado demais a preparação. Então, ó. Vou pegar duas, quatro fatias aqui. Pronto. Vou montar um pra mim, um pra Biane. Posso pôr tudo, Ab? Pode. Ó. Um pouquinho de maionese. Muita gente, Ab, tá me pedindo receitas de maionese. Ai, vou fazer. Eu vou fazer receita de maionese. O problema da receita de maionese é a procedência do ovo. É, do ovo, né? Esse é um problema, né? Mas a gente consegue fazer também maionese com ovo cozido. Dá pra gente fazer maionese com ovo em pó. Tem ovo em pó no mercado também. Dá pra gente fazer com ovo pasteurizado, tá? Eu vou ensinar assim, fiquem tranquilos, que eu amo maionese. E maionese caseira é melhor ainda, né? E o segredo, Ab, é sempre a procedência do ovo, né? Se o ovo tiver uma procedência, ok. Você conhecer a procedência, pode fazer sem problema nenhum. Bom, vou pegar esse pedacinho, tá? Tem que ser assim, ó. Pedacinho. Um pra mim, um pra você. Olha aqui, ó. Pronto. Assim todo mundo fica bem, todo mundo fica satisfeito. Uma saladinha, Biane. Tem que ter uma saladinha, né? Uma crocância de preferência, né? Uma dica legal também. Uma alface diferente, uma alface americana, uma alface romana. Ou senão você pode abusar um pouco de outras folhas aqui. Pode até colocar um espinafre cru aqui, que também fica bom. Né? Uma rúcula. Uma rúcula. Fica gostoso também. Um agrião. Então, só evita de colocar aquele alface lisa ou alface crespa, porque além de ficar muito feio o seu lanche, não vai fazer tanto sentido, né? Não tem sabor, não tem crocância. Ele acaba molhando no meio do lanche. Molhando, é. Fica feio, né? Então, é legal a gente abusar um pouquinho aqui do nosso alface americano. E você sabe que o alface americano, vou dar mais uma... Pode falar, ligou o botãozinho aqui, ó. Culturas de Leonardo. Você sabe que o alface americano, ele foi plantado no Brasil por causa de uma lanchonete muito famosa aqui, né? Ah, é? Que leva aquela lá? Aquela lá, super famosa. Não existia alface americana no Brasil. Começou a ser plantado... Só brasileiro. É, só alface brasileira, exatamente. Agora, sabe como é que chama alface americana nos Estados Unidos? Alface. É, só alface mesmo, porque já tá lá, né? Entendeu? Não tem como ser americana, já tá lá, gente. Já tá lá. Não, foi boa, não? Não foi legal? Não, foi boa, foi boa. Obrigado, Ab, obrigado. Acho que você podia cortar. Vou cortar, vou cortar, ó. Olha. Hum, eu amo sanduíche de peixe. Olha isso aqui, gente. Olha que delícia. Fala sério. Olha. Hein, Ab? Nossa, que bonito. Pera aí que eu vou montar um bonitão aqui pra você, ó. Eu tava olhando até no retorno agora. Pronto pra você, esse aqui. Olha. Olha aí, que bonito. E eu vou cortar o meu também. Bonito demais. E eu vou cortar o meu também, Abiane. Nossa, Abel. Olha aqui, gente. Tá muito bonito, hein? Bom, não é? Nossa. Eu adoro sanduíche de peixe, sabia? Nossa, minha família também gosta muito. Sabe que foi uma maneira que eu fiz as minhas filhas de comer mais peixe? Comer peixe? É. De maneiras diferentes. Às vezes, criança não gosta de peixe ensopado, com molho. Ah, é verdade. Então, dá uma crocância aí, que eles vão gostar mais. Ai, é? Tá quente, hein? Você viu que o cabelo tá aí tirado firme, hein? Ah, mas é gostoso. Tá bom. Nossa Senhora. Fala aí. Tão simples, Abiane. Não é verdade? Nossa, eu vou falar pra você... É bom, né? Que não tem nem comparação com aquele lá, daquela lanchonete lá, do alface americano. Não tem mesmo. Delicioso, né? Nossa, tá incrível. E fica crocante, bem crocante. Por dentro, macio, saboroso. Nossa, eu quero saboroso. E o pãozinho ajuda também. Aqui, ó. Lucas, aqui que trabalha com a gente, deixou um bilhetinho pra nós aqui, ó. Mandar um beijo pra Cecília Nunes, que é a tia do Lucas. Cecília, um beijo pra você, que acompanha a gente todos os dias, viu? Obrigado, viu? Um beijo pra você, viu? Tá falado, grande Lucas. Me ajuda muito. Nossa, bom demais, né? Não é bom? Nossa, só um pedacinho, né? Vamos ver. Não falou nada, não sei se o ponto não tá funcionando. Que delícia, que delícia. O limãozinho. E o limãozinho. Dá pra sentir, não dá? Demais, gente.